Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Marsala, Panvel e Zecom. Frederico Feijó e Ian Tâmbara. Olá, muito bom dia, região sul do estado, sete horas um minuto, está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, cento e dois ponto FM, nesta segunda-feira, dia quatro de outubro de dois mil e vinte e um. Então, iniciamos já a segunda semana do mês de outubro, temos então temperatura em Pelotas, temperaturas um pouquinho mais baixas, treze graus neste momento Pelotas, dez em Rio Grande. Essa é a situação do tempo, nesta segunda-feira, aqui na nossa região sul do estado, é sol entre nuvens, sol tímido ainda, iniciando esta semana, aqui na nossa Zona Sul. Você tem uma semana iluminada, repleta de vitórias e que consigamos atingir todos os objetivos já nesta semaninha aí que vai até sexta-feira, mas já pensando mais pra frente, temos feriado na outra semana, na terça-feira, dia doze é feriado, então a próxima semana é mais curta. Então, vamos lá, vamos com toda a força, com todo o gás, daqui a pouquinho tem o feriadinho, daqui a pouquinho tem o final de semana. São sete horas, três minutos e Ian Tâmbara, como é que está a situação aí por Rio Grande, como é que está amanhecendo o tempo aí na nossa noiva do mar? Bom dia! Bom dia, bom dia Fred, bom dia a todos. Dando uma olhada no céu hoje pela manhã, tive a perspectiva de que pra um lado parecia que tinha mais nuvens que se acumulavam ainda, mas aos poucos se dissipando e do outro lado já o céu bem aberto, bem limpo, competindo com essas nuvens. Fica agora a dúvida de como será o restante do dia, né? Digamos que estava até então bem dividido, o sol está tentando aparecer, mas como o Luto bem colocou, ainda tímido aqui na maior parte da região. E é uma segunda-feira de campeão, né Fred? Pois é, Ian Tâmbara, pois é, pois é. Na sexta-feira, tem o samba na agulha aí, ô Matheus? Tá, na sexta-feira a gente tinha falado sobre o meu samba, que estava concorrendo lá no Imperadores do Samba, feito por mim e mais quatro amigos aí, e ganhamos! Saiu o resultado ontem, vai ser o hino da escola no Carnaval de 2022, tu acredita nisso? Olha só, um hino pelotense estará na avenida no Carnaval. Olha, é basicamente assim um feito histórico, feito histórico mesmo. É uma das poucas vezes que uma parceria de pelotas consegue colocar um samba em uma escola de tanto nome quanto Imperadores do Samba, especialmente no Imperadores do Samba, nunca tinha acontecido, né? Mas, claro, em outras escolas já havia acontecido. Mas é realmente um feito histórico. Chegamos tarde aqui ontem, viu? Isso porque, enfim, imagina, tem que todo deslocamento de Porto Alegre pra cá, a decisão saiu ontem de noite, chegamos por volta de três horas da manhã aqui, mas estamos aí, firmes e fortes, iniciando mais essa segunda-feira com sabor de vitória. Até agora não estou acreditando, viu Ian? Não, mas foi muito merecido pra quem... Bom, a gente vai tocar o samba ainda ao longo do programa, né? Mas pra quem não ouviu e ouve na primeira vez já entende o porquê que o samba foi o campeão. Olha aí, tá rodando o samba. Vou falar o nome dos meus parceiros aqui, tá? Que são responsáveis por essa obra. Samba, grande Fagner, presidente, Chico Professor, Maninho Veiga e Marcele Caçalha. Samba que teve a interpretação de Igor Sorriso, Chachá, Maurel, Xande, no cavaco, grande César aqui de pelotas. Enfim, mostrando também que o nosso time aqui, fomos com o time pelotense, né? Além do Igor Sorriso, todo mundo de pelotas. Mostrando que o pessoal realmente é bom. E fico muito feliz, Ian, até da tua lembrança aí já no começo do Gaúcha hoje, porque realmente foi uma conquista pessoal muito grande, um sonho realizado, né? Ter o samba entoado aí por toda a escola e um samba que foi abraçado pela escola, né? Ontem o pessoal tava fazendo uma festa danada lá em Porto Alegre, comemorando a vitória do nosso samba. Que beleza, né? Muito, muito legal. E difícil é não lembrar, né, do samba, porque ele fica na cabeça mesmo. Passei todo o final de semana curtindo, acompanhando e ouvindo o samba durante o final de semana. E muito legal também ver os vídeos, né, Imperadores. Acabei acompanhando pelo Instagram. Ainda tá disponível lá pra quem ficou curioso. Você pode olhar no arroba sambados lanceiros e também no Instagram da Imperadores. Aparece o pessoal cantando e dançando. Já, primeiro, né, durante a apresentação de indicação e depois também durante a comemoração do samba vencedor, né? E digo mais, Ian, é uma escola de samba, a gente sabe, enfim. E uma organização muito grande, principalmente em relação aos protocolos, tá? Só podia entrar na quadra quem apresentasse o comprovante de vacinação. E teve um caso, assim, o cara do nosso violão lá, era um cara de Porto Alegre. Ele esqueceu a carteirinha de vacinação. Não deixaram ele entrar. Não deixaram mesmo. Ele teve que voltar em casa, pegar a carteirinha. Ainda bem que era de Porto Alegre. É, imagina se fosse daqui, né? Aí não tinha como, né? E aí ele foi em casa, pegou, não estavam deixando de jeito nenhum. E isso é muito bom, né? A gente se sente extremamente seguro quando ocorre uma questão dessas, né? Então, parabéns também, Imperadores do Samba. E obrigado pela lembrança, viu? E agradecer aí todos os parceiros. Conquistamos, vencemos, vencemos. Parabéns, parabéns a todos. Muito merecido. E ano que vem é Samba dos Lanceiros na Avenida. O Matheus está pedindo para a gente dar som na caixa. Vamos dar som na caixa, então. A luz acendeu em cada palco da cidade. Lá vou, meu. Passo a passo esse traço. A história velada do elenco de estrela. Senhor da calçada, São Pedro me abraça. Ó solo sagrado, patriche tanto a lá. Vamos lá, geral. Do anfitrião, do sol corrente. A água eu vou me entardecer. Na casa do... Tá aí, então. Samba. Agora não é mais Samba concorrente. É o Samba do Imperadores do Samba para o Carnaval do ano de 2022. Que beleza. Homenageando os palcos de Porto Alegre. Porto Alegre que completa em 2022 250 anos. E fizemos essa homenagem aí para a nossa capital gaúcha, né? Que não é apenas do próprio Porto Alegre. É de todo o estado, né? A capital gaúcha é de todo o estado. Sete horas nove minutos. Obrigado pela lembrança, Ian. Vamos lá. Vamos cada vez mais confiantes nessa segunda-feira, né? Iniciando já com replete vitórias essa semana. Vamos agora às sete horas nove minutos. Com o destaque da manhã da nossa reportagem aí por Rio Grande. Pode ser, Ian? Pode ser. Vamos lá, então. Falar sobre um destaque que não é muito positivo, não. Tivemos no final de semana um acidente. Um acidente importante com morte na 392. Na BR 392. Próximo ao Povo Novo aqui em Rio Grande. O caso aconteceu na noite do sábado, no quilômetro 47 da 392, por volta de 15 para as nove da noite. Próximo ao Povo Novo, como havia falado. A vítima era um motociclista que seguia no sentido Rio Grande Pelotas, quando acionou os freios da moto e caiu na pista. Não se sabe ainda, a polícia investiga qual é a causa dessa freada de uma hora para outra que o motorista teria feito. Em razão dos ferimentos, ele acabou morrendo no local mesmo. O local foi isolado, a polícia civil e os peritos do IGP chegaram, atenderam no local e fizeram essa investigação já dos primeiros indícios do acidente no local. O motociclista tinha 27 anos, morreu na hora, infelizmente, um acidente, uma queda desse motorista, ainda sem muitos detalhes, sem explicação do motivo, mas que vitimou esse motociclista na noite do sábado, neste final de semana aqui em Rio Grande. Tá certo. Obrigado, Ia, toda a nossa solidariedade, força aí para a família, né? Porque realmente um acidente, uma morte desse jeito é sempre algo lamentável. Agora, 7 horas 10 minutos, 7 e 10, vamos com informações de Pelotas. As informações de Pelotas aqui na nossa gaúcha Zona Sul, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 350 gramas de peixe sem procedência em Pelotas na BR-392. O alimento não tinha procedência e era transportado sem refrigeração em uma caminhonete. Os policiais deram uma ordem de parada ao condutor de uma S10 com as placas de rio pardo. Ao abrirem a caçamba do veículo, identificaram uma grande quantidade de peixe sendo transportado sem refrigeração. Vigilância sanitária foi acionada para a apreensão dos pescados. O condutor foi encaminhado à Polícia Judiciária para o registro de ocorrência. Isso aconteceu em Pelotas, então, 350 quilos de peixe sem procedência, apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, às 7 horas e 11 minutos, vamos saber como fica o tempo para este começo de semana? Cleo Kuhn, na sua primeira participação aqui no Gaúcha hoje. Fala, Cleo. Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio maior da massa de ar seco durante esta semana. Os prognósticos são todos eles favoráveis a um predomínio bastante forte da massa de ar seco, especialmente no começo da semana. A gente tem um início de semana marcado, primeiro, pela presença da entrada de uma massa de ar mais fria sobre a região. E, por causa disso, esfria e firma o tempo no estado durante o período. Especialmente, a gente tem até sexta ou sábado, mas até sexta, um quadro de tempo bem mais seco no Rio Grande do Sul. A partir do domingo, ali, entre os dias 10 e 15, mas aí já invadindo a semana que vem, é que está mostrando uma quantidade um pouco maior de umidade. No entanto, entre quinta, sexta e sábado, começa a crescer um pouco, talvez, as áreas de serração de manhã. E, por causa disso, podendo haver alguma garoa no meio dessa serração. E ficamos por aí. A gente não tem muita coisa. Os prognósticos, por enquanto, eles são muito desencontrados, o que é muito comum no período da primavera. Não tem novidade nenhuma nessa situação. E a gente fica chulhando o quê? A ocorrência de uma quantidade pequena de chuva, como a gente sempre vem salientando. As chuvas em outubro vão diminuir consideravelmente em relação ao mês de setembro. E uma dessas situações a gente já nota essa semana, onde a gente tem previsão de alguma chuva, mas muito fraca e daqui a três ou quatro dias. E hoje, a parte norte do estado, antes do tempo abrir, porque vai abrir durante o período da tarde, uma ou outra chuva fraca aqui e ali, é nada que seja significativo em termos de quantidade de chuva para o nosso estado. E, repetindo, que as temperaturas hoje não são altas, a gente não tem sensação de calor. E amanhã de manhã, e até mesmo na quarta, faz um frio um pouquinho mais forte sobre o nosso estado. Agora, às sete horas e treze minutos, está aí a previsão do tempo chegando com o Cleocon. Vamos saber os destaques do futebol, chegando com Marcos Bertoncelo. Grêmio consegue perder em casa para o Esporte Recife por dois a um e segue na zona de rebaixamento. Décimo oitavo colocado com vinte e dois pontos, justamente na partida que marcou o retorno do torcedor gremista à Arena. Foram mais de sete mil torcedores que assistiram aos gols de Gustavo e Mikael para o time pernambucano e o gol de desconto do Grêmio, feito por Douglas Costa. O Inter, no sábado, foi derrotado pelo Atlético Mineiro no Mineirão, um a zero. Galo líder com quarenta e nove pontos e o Inter viu a sua invencibilidade de oito jogos cair. Já o Juventude arrancou o empate fora de casa com o Palmeiras em um a um. Agora às sete horas e quatorze minutos, segunda-feira, você sabe, a nossa trilha musical aqui no Gaúcha hoje é comandada pelo Márcio Melo da Atlântida, porque é trilha de segunda. Trilha de segunda. Salve, salve, audiência qualificadíssima da Gaúcha Zona Sul. Eu, arroba, Marcinho, rádio, chegando na área para mais uma trilha de segunda. Por aqui, falando dela, Rihanna, que após se tornar bilionária, diz que Deus é bom. É isso mesmo. Rihanna comentou o seu novo status financeiro de bilionária, segundo a revista Forbes. A cantora tem patrimônio avaliado em 1,7 bilhão. Cerca de 8,8 bilhões na cotação atual. Ela foi questionada pelo paparazzi no canal 24 Peps TV, enquanto atravessava a rua e teve sua reação filmada. Rihanna, bilionária, que se fez sozinha. O que isso significa para você? Questionou o homem. Deus é bom, cara, respondeu Rihanna após dar uma gargalhada. Conferimos aqui, na trilha de segunda, a bilionária Rihanna na parceria com Drake e a música Work. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho 7 horas 17 minutos e com a nossa trilha de segunda. Intervalo comercial, já voltamos com mais informações. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 999-50-9495. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho De segunda a sexta no fim da manhã, o Chamada Geral Zona Sul traz as principais informações da sua região. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você. 7 horas 24 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul. Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Gaúcha Hoje, que é sempre para acessar corretora de seguros, viver segura é uma beleza. Chegou o Unipersonal, o Unimed, que é agora 3309-4900. A Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Linha de pães Qualibred, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. App e Panvel, baixe e aproveite. Panvel, bem você. Zecon, conheço o Residencial Polares, bem no centro e perto de tudo. Me conta, teu melhor amigo tem quatro patas? Ele te enche de lambejos quando está contigo? Parece que está querendo alguma coisa? Atenda o pedido dele. Ele quer a nova Bravo, livre de corantes. Bravo é a ração que nutre amizades. Escolha o melhor para o seu cão, escolha Bravo. Bravo é da Supra, sempre nutrindo amizades. Temperatura agora em Pelotas, de 11 graus em Rio Grande, temperatura de 12 graus. E vamos direto com o nosso Expresso de Notícias. Expresso de Notícias. As principais informações do site GZH e também da Rádio Gaúcha. Metade da população do Rio Grande do Sul já está imunizada contra a Covid-19 com ambas as doses ou a dose única. O Estado receberá mais 321 mil doses das vacinas amanhã. Pfizer completa entrega ao Brasil de 100 milhões de doses contra a Covid-19. Porto Alegre segue vacinação contra o coronavírus para pessoas a partir dos 12 anos, já hoje. Brasil registra mais 225 mortes por coronavírus. O total agora é de 597.948 vítimas fatais desde o começo da pandemia. No Rio Grande do Sul foram mais 6 mil casos, elevando o total de mortes para 34.911. Novo teste de Marcelo Queiroga para o coronavírus dá negativo em Nova Iorque. O ministro da Saúde deve regressar hoje para o Brasil. O Ministério Público do Ceará diz que cantor Wesley Safadão agiu de forma imoral e criminosa para tomar vacina contra a Covid-19. Empresas do ministro da Economia e do presidente do Banco Central em paraísos fiscais provocam suspeitas de conflito de interesses. Paulo Guedes e Campos Neto declararam empresas à Receita Federal, mas a oposição vai pedir para que os casos sejam investigados. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende trecho da lei que restringe perda de direitos políticos dos acusados de improbidade administrativa. O presidente da Câmara vai se reunir com líderes partidários hoje em busca de uma solução para a crise dos combustíveis. Polícia busca câmeras de segurança para tentar esclarecer morte de vendedor ambulante agredido na frente de um açougue em Alvorada, na região metropolitana. Wagner de Oliveira Lofato, de 40 anos, morreu após discussão por motivo banal. Dois suspeitos foram presos. Espofeira começa hoje em Pelotas, reabrindo o calendário de eventos na zona sul do estado. Começa a valer hoje o limite de transferência de R$ 1.000 para a Pix entre 8 da noite e 6 da manhã. Produzido em parceria com o site GZH. Seguimos a trilha de segunda falando do DJ Calvin Harris, DJ escocese e produtor musical de 33 anos que afirmou ter se arrependido de ter criticado a cantora Taylor Swift, de 27 anos, em rede social após o término do namoro no ano passado. Abre aspas, foi completamente o instinto errado. Eu estava protegendo o que eu vejo como o meu talento no mundo ser menosprezado. Parecia que as coisas estavam caindo todas em cima de mim e eu explodi, disse o DJ em entrevista a uma revista britânica. Arrependido aí de ter criticado Taylor Swift, mas por aqui passando com uma clássica. Vamos curtir Calvin Harris com Feel So Close. No stopping us right now, I feel so close to you right now. No stopping us right now, I feel so close to you right now. No stopping us right now, I feel so close to you right now. No stopping us right now, I feel so close to you right now. No stopping us right now, I feel so close to you right now. Sete horas e trinta minutos. Está aí a nossa trilha de segunda. Márcio Mello da Atlântida comandando aqui toda a nossa trilha musical de segunda-feira aqui na Gaúcha Zona Sul. Bom dia, aqui céu azul, lindo dia. Uma boa e abençoada semana a todos. Envia o Rodrigo Oliveira ligado aqui na Gaúcha Zona Sul. Obrigado. Olá, Fred e Ian. Amanhecer um pouco de frio aqui perto do Saco da Mangueira, mas temos sol já despontando. Abraço a todos os ouvintes. É o cenário que os ouvintes alertam aqui para sol, céu limpo ou, se não for limpo, poucas nuvens. É basicamente o que temos por aqui em Pelotas. É o que temos por aí também em Rio Grande, né, Ian? Isso, isso. E agora, eu tinha falado que o sol estava aparecendo em uma parte da cidade e as nuvens se espalhando. Agora, a gente já tem o sol predominando mesmo. Dia mais claro mesmo em toda a cidade, por enquanto. Que beleza, que beleza. Segunda-feira iniciando, então, com sol aqui no sul do estado. Vamos com notícia da hora, Ian? Vamos lá. A gente falou na semana passada que o Procon, aqui de Rio Grande, estava com os serviços de atendimento presencial temporariamente paralisados por conta de uma mudança na sede do Procon. E, a partir de hoje, ele vai estar em funcionamento no novo endereço, na rua Vice Almirante Abreu 703, lá no prédio da antiga estação rodoviária. No entanto, por conta ainda da mudança, os sistemas ainda estão em manutenção e, por isso, a equipe está disponível no local só para orientações à comunidade. Não há como fazer nenhum processo que dependa de sistema eletrônico no momento, por enquanto. A estimativa é que o atendimento possa ser retomado até a sexta-feira. Então, ao longo desta semana, deve ser divulgado mais detalhes sobre essa atualização, essa manutenção do sistema. Então, é mais fácil para quem não puder ir até o local, quiser de antemão se orientar, pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, com o Procon, direto no WhatsApp 991-74-04-04-62. Agora sim, 991-74-04-62. E pelo e-mail procon.riogrande.rs.gov.br E aí dá para ter uma noção já do que está funcionando em relação ao sistema, se o procedimento que você gostaria de realizar pode ser realizado. Enfim, em função da mudança, a atual linha do telefone fixo não está funcionando também. Então, os contatos somente são endereços eletrônicos de momento. Para quem quiser presencialmente, vai ter equipe lá fazendo a sua orientação na Rua Vice-Almirante Abreu. Tá certo, explicadinho. Obrigado, Ian. 7 horas e 33 minutos. E iniciou aqui em Pelotas na sexta-feira e se estende aí pelos próximos dias a Feira do Morango. Dando início à safra do morango aqui em Pelotas e vem crescendo ano após ano. Por isso, conversamos com o secretário de Desenvolvimento Rural de Pelotas, Jair Sedel, na última sexta-feira, dentro do Zona Sul de Negócios, quadro do Chamada Geral. E vamos exibir um trechinho que o secretário explica sobre a importância desta Feira do Morango. Acontece ali no Mercado Central de Pelotas, na frente. As pessoas podem comprar o morango diretamente do produtor. Essa feira também que vai ser espalhada por outros pontos da cidade. Vamos ouvir, então, o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Sedel. Os agricultores familiares, como nós chamamos, eles têm nessa feira a oportunidade de fazer uma venda direta ao consumidor. Isso é claro que quando ele entrega o morango para um atravessador ou para um outro mercado, o preço é bem abaixo. Quando ele faz a venda direta, ele é remunerado pelo preço corrente no mercado comercial de Pelotas. Então, ele, com isso, tem uma renda melhor. Então, por essa razão, a procura é bastante grande. Nós estamos expandindo aos poucos o número de produtores, mas se quiséssemos, poderíamos aumentar muito mais. Mas é que tem que ir crescendo com uma certa responsabilidade, vamos dizer assim, porque tem que consolidar os pontos de venda, tem uma estrutura a ser montada. Então, gradativamente, nós vamos avançando nos bairros e nas vilas e isso vai oportunizando esse crescimento. Nós temos uma produção aproximada para esse ano de 1.650 toneladas desse produto. Então, é bem considerável já. São 170 produtores envolvidos. Mas o que me deixa otimista e feliz mesmo por estarmos trabalhando nesse projeto é que ele vem crescendo ano a ano, em termos de produtores e de volume de produção. Então, como eu disse, nós podemos nos considerar um polo importante hoje na produção de morango do estado. Legal, legal mesmo ver essa especialidade crescendo ano após ano, né? E que muitos agricultores familiares consigam aí, enfim, produzir morango e ter uma safra belíssima, conquistando aí muitas vendas do seu produto. 7 horas 36 minutos, 7 e 36, CC Corretora de Seguros, Viver Seguro é uma Beleza. Um abraço para o William, para o Júlio, o pessoal da CC Seguros que está sempre na nossa audiência aqui. Por isso, a melhor maneira de proteger os seus bens é fazer um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 3225 2700. Solicite a sua cotação, desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança alocatícia, CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. Plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais se imaginou. Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Agora o Hospital São Francisco tem um lugar ainda melhor para te receber, conheça-la Nossa Senhora de Fátima. Se você já gostava dos pãezinhos de alho da Marsala, agora você vai adorar o Alibred. O Alibred é a nova linha de pães da Marsala, que está chegando com tudo aqui na região sul, então experimente. Baixe o app Panvel e tenha até oito vezes para pagar e você pode escolher receber em casa ou retirar na loja. Panvel, bem você. O Praça 20 fica no centro de Pelotas, apartamentos amplos de dois dormitórios com sacada e churrasqueira em frente ao IFSOU. ZECOM, também conosco aqui no Gaúcha hoje. Intervalo comercial, já voltamos com mais informações, tem também as informações do futebol, o Brasil perdeu novamente e também a previsão do tempo, enfim, muita coisa para o próximo bloco. De segunda a sexta, no fim da manhã, o Chamada Geral Zona Sul traz as principais informações da sua região. Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você. Agora às sete horas e quarenta e três minutos, de volta para acessar a corretora de seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 3309-4900. Ala Nossa Senhora de Fátima, do Hospital São Francisco, tem os cuidados que você merece. E linha de pães, colibrede, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia. EP, é Panvel, baixa e aproveite. Panvel, bem você. E ZECOM, conhece o Residencial Polares. Bem no centro e perto de tudo. Vamos com notícia da hora. Ian, matéria que produziu aí no final de semana, daqui de Pelotas. Isso porque a cidade vai ter um passaporte vacinal também, restrição e manutenção de aulas híbridas a partir desta semana, né? Isso, foram alguns dos anúncios feitos pela prefeita Paula Mascarinhas ainda na sexta-feira e que valem para essa semana. Isso porque é uma live em que ela trouxe algumas novidades, algumas informações importantes para essa semana, para esse início. Agora, efetivamente, de outubro, entramos em outubro na sexta, mas agora começando uma semana cheia dentro do mês 10. E Pelotas teve duas escolas com aulas suspensas na semana passada e, mesmo assim, a prefeita garantiu que o ensino híbrido vai ser mantido na cidade. Mas, por outro lado, um decreto com regras mais flexíveis para os estabelecimentos comerciais deve ser publicado nesta semana agora. Havia uma dúvida quanto ao modelo de ensino, já que a proposta inicial da prefeitura era de retomar as aulas remotas em caso do aumento dos índices de transmissão, que é o que está acontecendo na cidade. A manutenção das aulas presenciais foi justificada pela prefeita na live em razão do avanço da vacinação aqui no município. Atualmente, cerca de 71% da população total de pelotentes já recebeu pelo menos a primeira dose, enquanto 42% já está com a dose de reforço ou a dose única. Por outro lado, o novo decreto deve manter as regras para bares e restaurantes, por exemplo, como a proibição de pistas de dança em casas noturnas. Enquanto outros municípios já vão fazendo esse tipo de liberação, Pelotas vai manter ainda essas regras um pouco mais rígidas. A decisão vai ao contrário, inclusive, do posicionamento dos prefeitos do sul do estado, que há cerca de duas semanas, a gente falou aqui, resumiram as restrições nos estabelecimentos comerciais, apenas as normas estaduais e ao alvará de funcionamento. Ou seja, caso o estado liberasse esse tipo de restrição, estaria liberado por parte dos municípios. Mas Pelotas faz uma restrição própria. O decreto estadual, publicado na sexta-feira, permite a liberação das pistas de danças. Então entraria neste caso. Pelo decreto estadual estaria liberado, mas Pelotas mantém a decisão por parte do município. Outra regra que entra em vigor ainda nesta semana é o passaporte vacinal. É uma exigência que vai acontecer nas casas noturnas, nos eventos, nas festas infantis, teatros, cinemas, ginásios esportivos e estádios. A gente falou aí sobre o Brasil, falou também sobre a expofeira que começa essa semana. São eventos que necessitam do passaporte vacinal. Para comprovar, é bem fácil. Não faça como o membro da banda do Fred lá que teve que voltar correndo para casa para buscar a carteirinha de vacinação, né? Caso não tenha carteirinha de vacinação em mãos e mesmo que tenha, é bom baixar também no celular o aplicativo ConnectSUS. É bem fácil, você faz o cadastro por lá e já tem na mão, no celular mesmo, a comprovação do documento, mas claro, a carteira de vacinação também vale. Lembrando que, na última semana, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande mostrou que Pelotas tem uma aceleração bem maior de casos de pessoas contaminadas do que, por exemplo, o Rio Grande. Tem para cada 100 pessoas contaminadas, outras 109 sendo contaminadas também com vírus propagado. Em comparação com o Rio Grande, em que a cada 100 pessoas o vírus é disseminado para outras 69. E também, na metade do mês passado, Pelotas recebeu um aviso do governo estadual no sistema de 3A de monitoramento da pandemia, por razão também do aumento contínuo de casos. Obrigado, Ian. E às 7 horas e 47 minutos, vamos fazer o giro da vacinação. Iniciando aqui por Pelotas, hoje tem segunda dose para pessoas com 42 e 43 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 3 de julho. Drive-thru lá nos centros de eventos da Fena 12, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. E também vacinação nos bairros, mas a primeira dose destinada para pessoas com 15 anos ou mais. Chegou a hora, então, pessoal, 15 anos ou mais que quiser se vacinar nos bairros, pode se vacinar. Lembrando que, ao longo das próximas semanas, não será mais na Associação Rural de Pelotas, o ponto lá na Avenida Fernando Osório, será agora na Faculdade Ayanguera. Teve essa alteração por conta da Expofeira, 95ª edição da Expofeira, que inicia hoje em Pelotas. E a vacinação aí por Rio Grande, Ian? Em Rio Grande, temos dose 1 e dose 2 para 18 anos ou mais e também a dose 1 para adolescentes, a partir de 15 anos. Nos postos de saúde, das 8h30 da manhã às 11h30. Também na Sala Extra do Cassino, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Posto 4, das 8h30 da manhã às 7 horas da noite. No Hidráulica, das 8h30 às 11h30 da manhã e dá umas 4h da tarde. E no Parque Marinha, das 8h30 da manhã ao meio-dia, para dose 1 e dose 2, para maiores de idade. E também dá 1 até às 4h da tarde, adolescentes a partir dos 15 anos. A terceira dose para idosos, a dose de reforço para idosos de 70 anos ou mais, vacinados a mais de 6 meses, oferecida em todas as unidades de saúde, nos horários de cada uma. Perfeito. Obrigado, Ian. 7 horas e 49 minutos. E vamos com a nossa previsão do tempo, chegando aqui no Gaúcha hoje, para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br e o Instagram, arroba brejeirooficial. Fala, Cleocum. Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa segunda-feira a todos. Domínio da massa de ar seco durante esta semana no estado do Rio Grande do Sul. Então, portanto, a gente começa até esta segunda-feira, especialmente agora pela manhã, com um tempo muito carregado de umidade sobre o estado ainda. Mas alguma chuva pode acontecer metade norte do estado. E mesmo assim, uma chuva aqui, outra ali, nada que seja significativo agora na parte da manhã. Porque ao longo da tarde, essa nebulosidade do norte também vai diminuir. E também o sul do estado, que começa com o tempo mais nublado em algumas áreas, está diminuindo. Ou seja, a tendência é as nuvens, que começam o dia no estado, saírem fora. Um tempo bem aberto na terça e, por causa disso, as temperaturas vão cair. Entre quarta e quinta-feira, alguma chuva na parte norte do estado do Rio Grande do Sul, nestas áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina. Talvez seja uma semana marcada por encerração, na segunda metade da semana. E esses nevoeiros podem trazer alguma garoa. Fica por aí. Entre quinta e sexta isso acontece, principalmente. Para o final de semana, sábado e domingo, é que a gente vai ter algumas pancadas de chuva aqui na região. Mas fraca e esparça. Não é uma semana voltada para chuva. O início dela é até mais aberto. E depois, mais para o final de semana, a gente tem alguma ocorrência de chuva. Mas, repito, pouca coisa. A gente não tem uma situação, digamos assim, marcante para chuva no estado durante essa semana. Faz frio amanhã, principalmente de manhã. Entre quarta e quinta, o frio é menor, mas ainda faz um pouco de frio pela manhã. Entre sexta-feira e o final de semana, é que as temperaturas sobem. E aí, por causa dessa elevação das temperaturas, é que pode haver alguma pancada de chuva. É bem, pode. Então, por enquanto, tudo no condicional, porque a gente, dentro do mês de outubro, já começa a notar uma diminuição das chuvas aqui na região. A gente, durante a semana, vai acompanhando essa situação. Futebol na Gaúcha Zona Sul É o futebol na Gaúcha Zona Sul para a ótica estima. Sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da prefeitura. E também no Praça Shopping Rio Grande. Qualidade e tradição, desde 1914. Começando com as informações do Internacional. O técnico do Inter, Diego Aguirre, define a partir de hoje à tarde, na reapresentação do grupo, os substitutos de Vitor Cuesta e Edenilson, na partida contra o Ceará nesta quarta, em Fortaleza. Vitor Cuesta sofreu o terceiro cartão amarelo, na derrota por 1x0 para o Atlético Mineiro. E Edenilson fica fora dos próximos três jogos, pois estará a serviço da seleção brasileira. Gabriel Mercado e Maurício são os favoritos para entrar na equipe. Mas essa confirmação ocorrerá apenas nos treinamentos, desta segunda e desta terça. O treinador fez uma avaliação positiva da atuação colorada na derrota por 1x0 para o Atlético Mineiro, apesar do resultado. Segundo o treinador, o Inter teve uma atuação de igual para igual com o líder do campeonato. E merecia ter um resultado melhor. Com o Inter, Rodrigo Oliveira. E o Grêmio ficou na derrota ontem para o esporte, jogando em casa, e com uma bela oportunidade de sair da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. O Grêmio não fez o dever de casa no seu primeiro jogo à frente do seu torcedor, lá na arena do Grêmio. Ficou, então, em uma derrota 2x1, mas o gol foi marcado por Douglas Costa no final do jogo, aos 39 minutos. Douglas Costa que marcou seu primeiro gol pelo Grêmio nessa sua nova passagem pelo Tricolor. Vamos falar de futebol aqui do sul do estado, iniciando pelo Brasil, que entrou em campo ontem. Claro, tinha um adversário extremamente difícil, complicado, que era o Cruzeiro. O jogo foi disputado lá em Belo Horizonte e o Brasil acabou ficando na derrota. 2x0 contra o Cruzeiro. Já são 16 jogos sem vitórias e o Brasil amarga a lanterna da competição. Lanterna da competição, então, o Brasil com apenas 16 pontos. Situação cada vez mais dramática para o Chavante, né, Ian? Chegou num ponto em que as derrotas estão acontecendo também ao natural, né, Fred? Foi uma derrota com dois gols no finalzinho do primeiro tempo. O Cruzeiro fez os dois gols, controlou a partida, não sofreu sustos, o Brasil também não conseguiu pressionar e terminou por isso mesmo. É uma derrota que se tornou, infelizmente, comum e tem sido assim nas últimas rodadas. Vamos falar dos times aí de Rio Grande, Ian? Vamos lá, teve rodada nesse final de semana no Gauchão Sub-20. E olha só que legal, o Rio Grandense foi a Gramado na Serra e venceu o Gramadense por 2x0. Próximo confronto vai ser contra o São José, aqui em Rio Grande, no Torquato Pontes. Agora, durante essa semana, vai ser na sexta-feira esse jogo. Aliás, no sábado, esse jogo, às três horas da tarde. 2x0 com gols do Wesley Sokowski e também do Nicolas, que marcaram no início do segundo tempo para dar vitória fora de casa para o Rio Grandense nessa competição Sub-20. E com isso, o Rio Grandense, inclusive, é o líder do Grupo D da competição. Falando de divisão de acesso, o São Paulo precisa vencer hoje, viu, Fred? Para voltar à quarta colocação do Grupo B da divisão de acesso. Isso porque, final de semana, teve um resultado importante. O líder, Guarani de Bagé, foi a Santa Maria e perdeu para o Inter-SM por 2x1. E, com isso, o time da região central é que assumiu a quarta colocação. Lembrando que a disputa é praticamente entre o São Paulo e o Inter-SM, então, tem que ficar de olho nesse adversário e vencer os seus jogos. Mas, claro, em caso de derrota hoje para o Guarani, o Guarani vai a 14 pontos e dá uma encostada também. E volta para a briga junto com essas duas outras equipes. Então, hoje, uma vitória do São Paulo é essencial. O empate também não dá para deixar assim como um resultado ruim, porque depois tem um jogo em casa, no Aldo Dapuzo contra o Bagé, que já está se encaminhando para uma despedida da competição. E também, depois aí, claro, tem um jogo importante fora de casa, fechando a última rodada, na 14ª rodada, contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Então, é hora de pontuar, é hora do São Paulo tentar buscar uma vitória fora de casa para ficar um pouco mais tranquilo nessa tabela dentro do G4, de preferência, para chegar nas últimas duas rodadas, dependendo somente de si. Perfeito, então. Passado a limpo o futebol aqui no Sul do Estado. Agora, 7 horas e 57 minutos. E obrigado pela companhia. Um bom começo de semana para ti. Valeu. Só lembrando, o jogo do São Paulo hoje em Venâncio Aires, às 8 horas da noite. Uma ótima semana a todos. Mais informações sobre o São Paulo, sobre os outros times, também no Chamada Geral, 11h30 da manhã. Vamos com a nossa última da trilha de segunda. E para fechar a trilha de segunda, neste início de outubro, passando por aqui Maroon 5. E a notícia é de Adam Levine, vocalista de 42 anos, que está mais tatuado do que nunca. Vocalista da banda Maroon 5 registrou no Instagram dele todo o processo, que durou 13 horas em um estúdio de tatuagem para cobrir a perna direita com uma tatuagem gigante. Fica a dica. Vai lá em arroba Adam Levine no Instagram e confere a tatuagem do vocalista do Maroon 5, que passa por aqui com a música Memories, fechando a trilha de segunda. Deixando meu forte abraço e até a próxima. 7 horas e 58 minutos. Imagina só 13 horas com a perna parada fazendo uma tatuagem. No mínimo ia ficar dormente a minha perna, se eu ficasse 13 horas com ela parada fazendo uma tatuagem. Agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes, desejando um ótimo começo de semana. Fique bem. Até mais. Siga ligado aqui na programação da Rádio Gaúcha. Até mais. Tchau. Hoje Um retrato instantâneo do dia que está começando Parceria CC Seguros Um retrato instantâneo do dia que está começando 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 Um retrato instantâneo do dia que está começando